Bom dia, meu povo! Agora já é quarta-feira, tá? A gente tem muita coisa pra poder fazer, mas assim, muita coisa. Vou colocar aqui a minha toquinha já pra gente começar, só passar um cafezinho e vou guardar a loucinha que tá aqui do lado. Nossa, que gata! E, gente, olha, não sei se o vídeo de hoje vai sair tudo pra vocês, mas hoje eu quero fazer a massa de todos os loucinhos do fim de semana que ainda falta. Tô anotada aqui, ó. Falta 25 de morango nesse quick, 95 de coco, 95 de brigadeiro e 15 de vinho. Tá picadinho, assim, gente, porque várias encomendas, né? Mas tudo bem. E agora a gente vai fazer esses docinhos. Eu quero fazer massa de pão de mel, quero fazer brownie, tá? Se eu fizer o brownie, eu vou fazer e vou mostrar pra vocês a receitinha que a maravilhosa da Cacá me passou, tá? Vamos ver se vai dar certo. E é uma receita grande também, então assim... Nossa, isso tá no meu olho, será? E a receita é grande. Vou ensinar vocês a massa do casadinho também, que eu vou fazer daqui a pouquinho. Tô até aqui do lado já descongelando a... Descongelando não, não chega na temperatura ambiente a minha manteiga. Mas pode ser margarina também. Ih, que sono! Tá chovendo, tá o tempinho tão, 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 tão gostoso. Mas, então, eu vou fazer assim. Eu vou fazer meu café agora. É, eu vou fazer meu café. Enquanto meu café passa aqui, eu vou guardar essas vasilhinhas aqui. E depois a gente já vai pro casadinho. E depois já vai pros brigadeiros. E depois a gente já vai pro brownie. E depois já vai pro pão de mel. Fechou? Então vambora. Fechou? Tchau, tchau Só pra mostrar pra vocês aqui, ó Essa daqui é a consistência que eu uso pra poder fazer o meu brigadeiro de bolear, tá vendo? Brigadeiro, brigadeiro mesmo de enrolar, tá vendo? Gente, o cheirinho desse coco Esse coco aqui, ele é flocado E ele é orgânico e sem adoçar, né? Gente, mas é um negócio gostoso E com esse cravinho, então Tá vendo? Ele fica bem cremosinho, ó Falei com vocês também que eu ia começar pelo casadinho, né? Mas acabei colocando aqui pra mexer já Então de coco já tá pronto Aí agora eu também já coloquei massa pra poder assar no fogo, né? Que é duas massas Quer dizer, no caso um bolo de 20cm e um bolo de 17cm Isso que eu adicionei no meu cardápio agora também Gente, olha isso aqui Deixa eu tirar isso aqui, isso aqui tá um cheiro tão bom Aí eu vou tirar aqui agora E aí eu vou fazer a massa de casadinho Com as vezes eu já bato pra poder colocar Pra poder mexer aqui o de brigadeiro Mas eu mostro pra vocês Deixa eu só tirar isso daqui Porque esse aqui tá um cheiro de só Deus Achei que o negócio tava filmando Mas não tava não, pelo amor de Deus Pelo menos eu não comecei Aqui no meu bolo da minha batedeira Eu tenho dois ovos inteiros 150g de açúcar Que eu tô usando aquele açúcar de confeiteiro mesmo Aquele bem fininho E 300g de manteiga Que isso eu não tenho manteiga Pode ser margarina? Pode, do mesmo jeito Do mesmo jeito É porque aqui eu tenho manteiga e não tenho margarina Porque senão eu já tava fazendo com a margarina E também vou colocar aqui agora um pouquinho de baunilha A gente não tem muito... É a olho mesmo Aí você ia a olho Então aí agora a gente já bata isso tudo Gente, é muito simples esse casadinho É basicamente só isso daí E o trigo Dois ovos, 300g de... Dois ovos, 60g de margarina De margarina ou manteiga Da sua preferência 150g de açúcar Um pouquinho de baunilha E aqui eu tenho no outro bol separado 400g de farinha de trigo Que aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar essa daqui pra poder mexer A gente vai bater A gente já tá toda suja Porque ela vai bater no bolo A gente vai bater essa misturinha aqui Eu vou bater com esse raquete aqui Mas pode ser também o normal Não tem problema Deixa eu ver se vocês verem aqui Não precisa necessariamente ser esse batedor de raquete Mas é porque eu acho mais fácil E agora a gente vai colocar isso daqui Pra bater, tá bom? Até ele misturar tudo, tudo, tudo Depois a gente vai adicionar aos poucos 400g de farinha de trigo E o fermento, gente É só isso Agora a gente vai colocar pra misturar aqui Se você for usar a sua manteiga Que como aqui eu tô usando É bom você deixar ela chegar Em temperatura ambiente, tá bom? Pra ela ficar um pouco mais maleada Então vamos bater isso daqui agora Aqui agora dá pra vocês verem Que ele não tá totalmente misturado Mas é porque a minha manteiga Tá um pouquinho ainda vermelha Vermelha? Gente, o que eu tô falando? Não A minha manteiga ainda tá um pouquinho geladinha Mas isso aqui não interfere em nada Quando for colocar o trigo Parece que talhou, né? Mas gente, não se preocupem Isso aqui é basicamente igual a um buttercream Não tem erro Vai adicionar aqui agora As 400g de farinha de trigo Vai adicionando aos poucos Coloca, mistura Coloca, mistura Aí o cuidado vai um pouco devagar Pra não voar trigo Pra tudo quanto é lado da sua casa Mistura Coloca um pouquinho Depois mistura mais um pouquinho Vou colocar quatro vezes aqui Mais ou menos Aí depois a gente bate direitinho É só porque senão vai voar trigo Tudo quanto é lado da sua casa Mais um pouquinho E agora o restante Agora eu vou só Enquanto bate aqui Eu vou pegar meu fermento Agora eu vou colocar aqui Fermento, tá bom? Uma colherinha Não, olha Como se estivesse usando pro bolo, tá? Mas eu vou colocar aqui de olho Vocês sabem, né? Mas é só um pouquinho de fermento Eu vou só dar uma misturada aqui agora Vou puxar um pouco da lateral Tá bem na lateral grudado Vou pegar uma Caraca, eu vou só dar uma puxadinha aqui na lateral Que já tá bem grudadinho aqui, gente E se vocês forem fazer com a manteiga, gente Fica bem mais maleado Opa Fica bem mais macio essa massa, tá bom? É só porque como eu faço aqui com a manteiga Ela fica um pouquinho mais dura Mas se vocês forem usar a margarina Fica bem mais maleado, tá? E a gente vai colocar isso aqui num saquinho de confeitar Porque a gente não vai fazer isso aqui na mão nem a pau Vou colocar aqui agora pra poder misturar o resto Pronto Basicamente tá pronto Agora eu vou só tirar isso daqui tudo, né? Que grudou aqui Vou tirar isso daqui E vou colocar ele dentro de um saquinho de confeitar Com o biquinho da sua preferência, tá? Não tem muito... É o que você quiser Você pode fazer sem bico também Só aquele bico perlé Ou só realmente recortar um saquinho de confeitar Ou algum tipo de sacolinha que você tiver aí, tá? Seja novo E aí aqui agora Vou só retirar isso daqui E passar pra manga de confeitar E vamos fazer como se fossem vários tanguinhos Como se fossem um suspirozinho, sabe? Só retirar aqui, colocar no saquinho E eu volto pra eu mostrar pra vocês Eu ia mexer com alguma coisa agora, gente? Não, não ia Já tá pronto os meus biscoitinhos, sabe? Depois eu vou mostrar pra vocês certinho Já limpei minha casa Já arrumei o quadro As crianças dobram em trilhões de roupa E agora vamos voltar E agora ainda é meio de 49 Agora eu decidi fazer uma receita de brownie Essa receita de brownie Eu já tenho uma aqui no canal, tá? Que ela é com manteiga Mas agora a gente vai fazer uma com margarina Então vamos ver se vai dar certo Vou fazer uma quantidade grande Mas você pode dividir a receita, tá? Então vamos começar aqui Fazendo a nossa massa, tá? Aqui no meu bol Eu tenho oito ovos inteiros E três xícaras de açúcar, tá bom? A xícara que eu tô usando É o tamanho dela de 240 ml Então agora a gente vai colocar esses ovos E esse açúcar pra bater Até ele fazer um creminho, tá? Vou deixar bater bastante Então, recapitulando Oito ovos E três xícaras de açúcar Enquanto isso daqui bate A gente vai levar essa misturinha aqui Pro microondas Que tem aqui Trezentas gramas de chocolate, tá? Aqui eu tô usando no caso O meu meio amargo Mas você pode usar o leite Pode usar qualquer um que você quiser E duzentas gramas de margarina, tá? Não é manteiga É margarina Se alguém quiser fazer com manteiga Tem também aqui no canal Já uma receita, tá? Mas aqui a gente vai fazer Uma quantidade grande E com margarina Então dois ovos Dois ovos A gente vai ficar maluca Então recapitulando A gente vai bater oito ovos E três xícaras de açúcar Até dar o pontozinho Até aumentar bastante Vou mostrar pra vocês Enquanto isso Vamos derreter de 30 em 30 segundos No microondas, tá? Porque senão Você vai acabar queimando Show chocolate, né? Esse que a gente quer Então vamos de 30 em 30 30 segundinhos Dá uma misturadinha Mais 30 Dá mais uma misturadinha Até ele derreter totalmente A gente incorporar isso daqui Então vou colocar aqui pra bater E vou levar no microondas E eu vou mostrar pra vocês Gente, isso daqui é porque Tô cozinhando doce de leite, tá? Depois de um tempinho aqui Batendo, tá? Já virou um creminho Agora a gente vai adicionar Essa misturinha aqui Eu levei ela exatamente Três vezes De 30 segundos Pra derreter, tá bom? E aí você mexe bastante, tá? Eu mexi até com o fuê Pra incorporar Eu vou virar aqui Mas eu não vou virar com vocês aqui Pera aí Porque eu acho que eu vou ter que Dar uma rapadinha depois Mas eu vou tentar Porque eu estou segurando Porque o meu tripé Tá ali dentro Eu tô com preguiça de pegar Ó Virar devagar Não, eu vou colocar mais devagar aqui Só vai basicamente Virar tudo aqui E deixar misturando, tá? E depois eu vou voltar Com o próximo passo com vocês Eita Sujando a febre Vira aí Agora eu vou precisar Só mexer aqui Pra eu precisar tirar O que tá aqui dentro É só basicamente tirar E eu volto com vocês Aumentar esse aí pra você Então eu vou poder dar A incorporada melhor E agora A gente vai adicionar Uma xícara de chocolate 50% Tá? Exatamente uma xícara De 240ml De chocolate 50% Eu vou parar aqui Porque esse aqui Senão você sabe, né? Ó Uma xícara de chocolate 50% De 240ml Agora vocês vão Bater devagar, gente Porque senão Esse aqui vai fazer Um azon, né? Vai mexendo E depois que essa misturinha Bater por completo A gente vai adicionar Duas xícaras De farinha de trigo Mas a gente vai adicionar Na mão Que vai ficar um pouco pesada, né? Depois eu vou ver Se eu bato na mão Ou aqui mesmo Vamos ver Primeiro a gente vai incorporar Isso daqui tudo Tem que ficar tipo Um moussezinho, tá? Quando acabar Esse daqui Que a gente estiver bem misturadinho As crianças Eu volto Eu só vou ver Tá vendo que ela tá incorporando? Misturei, tá? E agora eu tirei aqui O fuê Só pra gente poder dar uma misturadinha Que sempre fica um pouquinho no fundo E agora a gente vai adicionar Essas duas xícaras De farinha de trigo E vai misturar Provavelmente vai ficar Um pouquinho pesada Mas a gente sabe Que massa de brownie é assim Essa massa Ela não vai fermentar Não vai bicarbonato, tá? Então Aí agora eu vou Só Colocando aqui As minhas duas xícaras Porque ou eu coloco Eu mostro pra vocês Pera aí Aqui ó Duas xícaras de farinha de trigo De 240ml também A gente vai colocar aqui Tá? Vai colocando aos poucos mesmo Aqui eu já deixei ela peneirada Pra poder me facilitar E eu vou mexer aqui com o fuê Porque com o fuê Fica mais fácil No forno Acabou de pré-aquecer A 180 graus E o brownie E o brownie A gente vai ficar vigiando Porque um segundo Sai do ponto Eu vou olhar certinho A temperatura Mas a gente sabe Que temperatura Vai varir um pouco De forno Pra forno Mas Eu vou falar pra vocês Quanto tempo Que ela ficou Aqui no meu forno Gente que massa linda Tá? A gente vai ver também A quantidade que ela vai render Que é a primeira vez Que eu tô fazendo essa massa A outra xícara Achei que ficou Se fosse ficar até mais pesada A massa não ficou tanto Mas ok Vamos misturar aqui Eu creio que se fosse com manteiga Ia ficar um pouquinho mais Consistente Mas tudo bem Pode misturar aqui Não precisa ter medo De misturar não Porque aqui como não vai fermento Então não tem problema A massa de brownie Ela realmente é mais pesada Agora eu vou tirar aqui Esse fuê Vamos tirar esse fuê daqui E agora eu vou dar Só uma misturada aqui Só pra poder Sabe? Tirar Sempre fica gente Um pouquinho aqui Grudado né E basicamente A massa do brownie Tá pronta Tá? É bem simples Realmente Isso aqui é porque Eu fiz um monte de vasilinha Gente Senão eu não tinha nem sujado Eu tinha pesado tudo Aqui na batedeira mesmo Mas aí aqui ó Agora vamos despejar Ela numa forma Eu vou falar pra vocês Quantas formas Quais formas Ela me rendeu Tá? Eu vou colocar ali E mostro pra vocês Deixa só Ai gente Que delícia Que cheirinho Já volto Pera aí São 4 horas da tarde Já fiz um milhão de coisas Eu vou recapitular vocês Tá? Ei Ei Sem brigar Deixa eu cair os MM no chão Aqui Não Recapitulando Já tá tudo pronto Os casadinhos estão aqui Acho que esse diado aqui vai cair Porque vocês estão escorados neles aqui E assim O brownie também ficou pronto Pra mostrar pra vocês aqui Só testei antes de sair de casa Só também tava medindo Mas eu vou mostrar pra vocês Tá? O meu brownie Ele ficou exatamente Pedaço em caí Gente Que brownie gostoso 15 minutos no forno Exatamente 15 minutos no forno E eu acho que a próxima vez Eu vou tirar um pouquinho antes Uns 12 minutinhos ali Eu acho que já vai tá bom Eu saí agora Fui comprar o uniforme do Noah, né? Pra escola Comprei O uniforme, né? Então a roupa é toda social Comprei 3 blusas de gola polo azul 3 blusas de gola polo branca 3 bermuda social azul E 3 bermuda E 3 calça social azul também Porque é o uniforme Tem que ser essas cores E esses modelos E também saí de lá E partir pra comprar Algumas coisas ali Que tava faltando Que era As bandejinhas Aquelas que eu uso Pra pesar os docinhos Aqui vem 30 unidades Eu comprei duas Que eu não gosto de ficar sem Às vezes eu venho de empada nela Essas forminhas aqui Gente, essa de isopor É multiuso Então eu sempre gosto De ter em casa Então eu comprei 60 delas Comprei E também foi Um shampoo Gente, essa marca é maravilhosa Tá? Comprei essa aqui Essa marca aqui, ó Cantu Aqui, eu acho que tem dela No Brasil também Comprei o shampoo O creme Mas é aquele creme O living Que você Depois você lava o cabelo Depois você toma banho E tal Você passa e não lava Então eu comprei o shampoo O living E o condicionador Tá onde? Tá aqui também Mesma marca Tá vendo? Só que o condicionador É diferente A cor da embalagem Comprei também Que tava faltando Pra casa escola Do novo Que são aqueles Lenços de papel Sabe? Que tava faltando Isso aqui Pros materiais E também comprei Dois pacotinhos De Dois pacotinhos De Como fala, gente? Cabide Mas cabide Pequeno, sabe? Pra colocar os uniformes Do novo Porque a gente aqui em casa Dava sem cabide E é cabide Pra criança mesmo, sabe? E foi basicamente isso Que eu comprei ali agora Ah, e também tem esse aqui, ó Ai, gente Não, não Comprei também, ó Essa vasilhinha aqui, ó Tá vendo? A vasilha até é grande Dá pra vocês terem ideia Ela é grandona Pra eu deixar, tipo assim O pão de melo geladeira É igual os browns Eu vou fazer Vou rechear Vou colocar o cabelo Bonitinho, envelopar E tal Vou deixar nessas vasilhas aqui Então agora o que eu vou fazer? Vou deixar ela aqui Que eu vou lavar ela Vou guardar isso tudo Vou tirar essas coisas daqui Tudo certinho Vou tirar esse doce de leite aqui Que eu preciso fazer casadinho com eles agora Vou mostrar pra vocês aqui o casadinho Vou segurar essa necessidade Pra vocês não caírem Tá aqui dentro Eu coloquei nessa vasilha aqui Tá vendo? Tá aqui dentro E pra fazer os casadinhos Eu não mostrei pra vocês Mas eu usei O bico número 6B da Wilton Que é esse daqui Tá vendo? Acho que dá pra vocês verem, né? Esse daqui Porque ele é cheio de dentinhos Esse aqui tá falando Que ele é o 6B da Wilton Eu usei ele pra poder fazer Eu fiz em cima do papel manteiga Tá? Mas assim, gente É muito fácil assim A massa é super macia Dá pra colocar tranquilamente também No saco de confeitar Não vai rasgar esse saco de confeitar E assim Coisa de 5 minutinhos no forno Assim que ele começar a dourar Pera, só dá Pera, agora que minha mão tá suja Suja assim, né? Cheguei da rua agora Mas assim que ele começar a dourar embaixo Ele já tá bom o suficiente Já pode tirar Porque esse biscoitinho Ele não fica dourado Senão ele vai ficar duro Igual porrete Tá? Mas assim É rapidinho no forno O brownie ficou 15 minutinhos Eu fiz duas formas Eu vou mostrar pra vocês aqui Mas é só porque eu vou Tirar ele certinho Eu vou rejeitar aqui Minha cozinha assim Dá pra vocês verem não Mas esse aqui, gente Tá lotado de trem A gente vai montar também Certinho o brownie Eu só vou tirar agora O meu doce de leite aqui Vou colocar até no congelador Pra esfriar rapidão Vou parar de falar também Que já tava um tempão Mas é pra vocês resumirem, né? Vocês já conhecem a loucura Vocês já são acostumados Então beijo Deixa eu correr aqui agora Mas eu coloquei uma luva Porque sabe quando a gente Coloca uma... Fui pegar as latas de leite Condensado pra colocar Pra gelar E aquela cola Grudou no meu dedo inteiro E como eu tô assim Paciência aqui agora Aí eu já coloquei uma luva Por cima Peguei uma luva ali novinha, tá? E aí agora a gente vai começar aqui Eu já comecei a fazer aqui A marcação antes de sair Só pra eu poder ver Mais ou menos Mas aqui, ó Eu vou usar o marcador, tá? Esse marcador aqui Ele tem 6,5 por 6,5, tá? E aí a gente vai ver Quantos que vai render Essa massa daria tranquilamente Pra uma forma de 40 por 30 centímetros Mas eu não tinha Então eu usei essas duas mesmo E também não fiz ele muito alto Porque eu vou fazer um brownie recheado Sabe? Eu vou fazer ele recheadinho Então aqui Eu só vim só realmente Só marcando aqui por cima, tá? Esse daqui Ele ficou com a textura diferente Tá bom? Do outro de manteiga Obviamente dá pra vocês verem Que ficou a textura Um pouquinho diferente Mas aqui agora eu vou Ir pra ficar um pouquinho mais fácil Vou ficar recortando aqui, ó Noe James Vai sentar lá, por favor Filho, eu vou ir trabalhando agora Só pra gente marcar aqui Porque eu achei esse aqui Mais fácil do que cortar com um cortador Tá vendo? Como agora ele já tá um pouquinho mais frio Aí não tem problema dele estragar, né? Porque agora a gente não vai estragar ele O problema é quando tá com a massa muito quente Gente, a barulheira no fundo Com as crianças não tem jeito Vocês já sabem Então eu vou recortar aqui A gente vê quantos que vai render Tá? Então eu vou recortar aqui Virar pra cá Pra poder ver aqui Tá vendo aqui, ó A beiradinha aqui A gente vai tirar ela, tá? Aqui Mais uma aqui A gente vai recortar essa beiradinha E pelo que eu percebi É bom que eu não vou ter tanta rebarba, tá? Vai ser só um pouquinho de rebarbinha E vocês podem ver também Que ele fez a... Como que fala, gente? A casquinha certinha Vou pegar aqui só um negócio Pra poder tirar Pra não estragar ele Eu queria É que ele tivesse ficado Um pouquinho mais Menos, né? No fogo Porque ele não ficou tão molhadinho Quanto eu gostaria Mas foi por destino do meu mesmo, tá? Mas, ó Pra vocês verem Que ele não tá seco Ele tá molhadinho Pra vocês verem aqui Debaixo da casquinha Só que eu acho Que ele poderia estar Um pouquinho mais Mas aí eu fiz Não fiz tão grosso, tá vendo? Porque tá vendo aqui Tá bem molhadinho Ele não tá seco Porque eu vou rechear ele Então vai ser Como se fosse Sanduichinho, sabe? Tá aqui devagar Porque senão a gente sabe Que é isso Na casquinha sabe Mas aí aqui agora Eu vou recortar A gente vai ver Quantos sanduichinhos Que vai dar Deixa eu ver aqui Ó Pra vocês verem Tá vendo? Ele ficou molhadinho Só que eu queria Que ele ficasse Um pouquinho mais A gente dá um pouquinho Mais sequinho Que a beiradinha Tá vendo? Mas como ele vai recheado Não tem problema, gente E ó A casquinha não ficou tão fininha Só pra gente ver Que ela ficou um pouquinho Mais grossa Tá vendo? Mas ainda tem a casquinha Mas depois eu vou fazer Uma e a gente vai provar Eu vou tirar tudo aqui Vou deixar só os sanduichinhos Eu vou colocar um plástico Fuma ali Pra ficar mais fácil Pra gente poder rechear Com o recheagem com vocês Peraí Já rechei uma aqui, gente Que eu tava só fazendo Um videozinho Pra colocar lá no Instagram Mas assim, gente Foi decente Olha isso daqui E assim, gente Sem miséria de recheio Tá, ó Gente, isso daqui Tá impecável Ó A gente vem e coloca aqui E dá uma apertadinha Só pra dar uma espalhadinha E olha A ignorância Olha isso aqui Olha isso aqui, gente Olha como que ficou Bem molhadinho Acho que eu vou continuar Deixando esse tempo mesmo, gente Que eu gostei De como ficou Olha isso aqui Que indecência Meu Deus do céu Tá muito bonito, tá? Repara, gente Repara, gente Que eu tô mentindo aqui, ó Sobrou só esses reparbinhas Aqui, gente Foi bem pouquinho mesmo E, ó Tô aqui já embalando eles Eu decidi embalar eles No plástico Que eu acho que é melhor, né? Olha como ficou, gente Isso daqui tá assim Terrível E aí eu montei três aqui Já Porque era o doce de leite Que eu tinha aqui Mas aí o outro já tá aqui Na geladeira gelando E eu coloquei agora No Instagram E já saiu quatro E aí, gente Eu nem coloquei Mas eu não sei pra vocês, né? Mas aqui deu três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Deu treze Sanduíches, tá? Então vinte e seis Partezinhas E ainda sobrou uma parte Que eu vou guardar ela Lógico E aí agora eu vou colar Vou fazer mais uma aqui Deixar separado, tá? Acho que eu vou fazer mais uns quatro Mais ou menos Mas aí eu não vou fazer tudo Eu vou deixar na geladeira Porque qualquer coisa Se sai pedido depois Eu esquento e faço Só porque talvez Eu vou fazer outros recheios Mas vamos ver aqui Se for saindo Eu vou fazendo aqui Vou mostrando pra vocês Já tem três aqui Assim que o outro esfriar Eu já vou fazer os outros demais, gente Mas esse aqui tá assim Incrível Finalizando mais O vídeo aqui com vocês no canal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever aqui no canal Comentar e também compartilhar Pra você ficar por dentro De todo o conteúdo Pra você receber todos os vídeos Então assim Não esquece, tá? E também, gente Deixa o like mesmo Porque vocês gostam Vocês sempre falam que gostam Então deixa o like aqui Se inscreve no canal Comenta, compartilha A gente tá quase chegando Mentira, mentira Mas finge que tá, tá? A gente não tá chegando não Mas finge que tá Rumo aos 4K nesse canal, né? E quando a gente chegar aos 10K Não se esqueça Que a gente vai fazer o sorteio Da batedeira da KitchenAid Então se inscreve muito aqui no canal Manda pra tia, pra avó Pro irmão, pra irmã Pras crianças também Pode mandar pra todo mundo Pra todo mundo se inscrever no canal Pra gente poder fazer o nosso sorteio, tá? E pra quem assistiu esse vídeo até o final Comenta aqui embaixo Pra minha palavrinha brownie Pra eu saber que você chegou Até o final do vídeo Então um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau